Não me beijos sem gosto Sussurra em meu rosto Me atira o chão Me atira o chão Não tente entender Só quero amar você Não cale em mim Tudo volta um dia Tudo tens ainda Não mate mim, não mate mim, não mate mim Vamos fugir Vamos fugir Só nós dois Apaixonados Americanizados Domesticados Só nós dois Aprisionados De olhos fechados Na contramão Contramão Na contramão Contramão Tudo parece um erro Tudo parece um erro Pouco O mundo é tão novo Me livre Me livre Me livre Me livre Tudo volta um dia Tudo tem saída Não mate mim Não mate mim, não mate mim 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 Só nós dois Veja você Vem Pois Veja você Só resta de mim